Senhor! Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Ei, amarra Ei, amarra Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Em alta velocidade Rodando pela cidade Com a minha namorada Ei, amarra Ei, amarra Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Ei, amarra Ei, amarra Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Esta máquina é forte Esta máquina é forte Roda no globo da morte E topa E topa qualquer parada Ei, amarra Ei, amarra Ei, amarra Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Que eu dirijo em disparada Ei, amarra Ei, amarra Ei, amarra Ei, amarra Ei, amarra Ei, amarra Não, não, não Ei, amarra mandou bem, né? Tá bom Chegamos Estamos no ar Finalmente Finalmente O picolé de chuchu acordou Picolé acordou O picolé de chuchu acordou Eita Vocês estão ansiados Pra ver minha opinião, né? Ha, ha Mesmo não sendo convidado Por vocês do picolé de chuchu Eu vou dar a minha opinião Chupinhando o site dos outros Ha, ha Finalmente Ó, finalmente, hein? Rapaz Picolé de chuchu saiu do pudim, hein? Finalmente Crosser 2023 Em pleno abril de 2022 É, rapaz Pra você ver que o mercado Tá lascado, ó Lançamento Nacional Da nova Crosser 2023 A gente não passou nem Do primeiro semestre Mas tá bom Tudo bem Tá valendo Eu não vou ficar reclamando muito não Só um pouquinho Mas tem que reclamar, né? Ô bicho Ô picolé de chuchu Já 2023, opa Será que vocês vão entregar essas motos esse ano ainda? Mas vamos lá Parabéns Antes de eu dar os parabéns Boa noite aí vocês aí Vamos fazer logo Vamos começar logo Chutando a porta O picolé de chuchu mandou bem pra caramba, viu? Rapaz Lançamento da nova Crosser A melhor moto do mercado no segmento Chupa brosta Chupa ronda Olha só Nova Crosser ABS 2000 Eu acho engraçado 2023 É, tá bom Vamos lá Aí, ó Crosser Nova Crosser ABS 2023 Rapaz Eu vi Muita gente me mandando mensagem pro baralho Hoje Por volta da Do Meio dia, né? Nesse horário Se o povo ficou em bloco Os inscritos Meu Deus Tio Chico lançou E aí, sua opinião Calma Calma, pequeno gafanhoto Só a noite na live Mas aí eu vou fazer um corte dessa josta aqui Pra todo mundo poder ver a minha opinião Minha opinião séria Né? Uma opinião de um crítico sério Né? Vamos lá Tá aqui, ó Nova Crosser 2023 Gente Muitas opiniões Assim Essa moto Criou muita controvérsia, né? Mas já, já Vou falar disso Vamos falar primeiro Tá aqui, ó Lançamento 2023 E 2020 Antes do Final do primeiro semestre Bem antes do final do primeiro semestre 2022 Mas antes Deixa Deixa eu mostrar aqui Claro que eu tenho Eu sou freguês Desse site aqui Não posso deixar De chupinhar a matéria Claro Tá aqui, ó Motu.com.br Meu xodozinho O meu querido Rafael Mioto Que eu estou chupinhando a matéria dele Em respeito ao Rafael Mioto E ao motu.com.br Vou deixar a matéria original No Na descrição dessa live aqui Desse vídeo aqui, tá bom? Vou deixar pra vocês poderem ler a matéria Do motu.com.br Vou chupinhar a matéria E aí eu vou Vou confessar a vocês Isso aqui não vai ser um react Porque Eu tive que ver É... Eu tive que ver O vídeo E aí deixa eu voltar pra cá Antes de mostrar a matéria do Mioto Eu tive que assistir o vídeo Da Yamaha E eu quero agradecer O meu querido amigo Administrador Daqui das minhas lives É... Davi Davi Alves Davi, um beijo pra você Obrigado, velho Porque se não fosse o Davi Eu tava lascado Porque é o seguinte, gente O site da Yamaha É terrível É, ó Não quer dizer nada Não sei A Yamaha Ela faz Ao invés dela fazer o serviço dela direito Tipo Apresentando a moto Dizendo todos os detalhes O site é uma bosta Não diz nada Tá? Eu preciso fazer essa crítica Eu não vou ficar passando pano Oh, meu Deus Pô, Yamaha Pessoal do marketing Trabalha direito, pô Faz um site decente com informações Eu acho que vocês ficam confiando Só em youtuber Veículo de comunicação Pô, vocês tem que fazer o trabalho de vocês Principalmente, né? Como fonte original Fonte, né? Fonte original é redundância Mas vocês realmente não são fonte Pelo amor, hein? Povo do marketing da Yamaha Pelo amor Esse site é uma bosta, ó E aí vocês fizeram pelo menos Um vídeo decente Que não tá aqui no site Sei lá, ótimo Um vídeo explicando Dando todas as explicações da Nova Cross Nossa, não tá aqui no site O povo da Yamaha Eu não sei o que vocês fazem no marketing, viu? O povo da Yamaha Um beijo, um beijo pra vocês Vamos trabalhar, pô Ó Então O Davi me mandou um vídeo E esse vídeo Feito pela própria Yamaha Brasil Muito completo Muito completinho Então não deu pra fazer um react, galera Não dá Porque eu tive que olhar Porque o site da Yamaha O próprio Davi falou Chicão, não confia não Porque é uma bosta, viu? Não vai não Não confia que você não vai ter informação nenhuma E aí eu fui Eu segui a orientação do Davi Quando eu fui no site, gente Aí acabou perdendo o react Porque o site é uma bosta mesmo Se você tiver alguma dúvida Em relação a essa moto Você não vai tirar dúvida nenhuma Assim, de novidade O que foi mudado Mas vamos lá Deixa eu voltar aqui Pro motu.com.br E a matéria do Rafael Mioto Que eu já virei Já virei cliente, hein? Beijo, Rafael Mioto E tá aqui, ó Matéria do motu.com.br Yamaha Cross 150 É modernizada Saiba preço E veja fotos Do novo visual Trail de entrada da marca japonesa Iá! Ganha estética mais arrojada Novo painel E entrada de 12V Pra carregar smartphone Tá bom Ó, presta atenção Aqui vocês não vão ficar ouvindo Babação de ovo, tá? Aqui eu vou Eu sou crítico de moto Eu bato palma E vou Vou Grozelhar o que tem que grozelhar Tá bom? Não fiquem esperando isso aqui de mim, não Tá? É isso aí Se você acha que Que eu sou um cara muito baixo astral Vai pro outros canais aí Que ficam lá Comendo canapé E ficam bajulando a Yamaha, tá? Beijo pessoal do marketing da Yamaha, viu? Ó, vamos lá Matéria do Mioto Olha só a foto aqui Calma que eu vou dar minha opinião Calma, calma, calma Tá aí a foto Tá aí a foto do Psyduck monocular Tá? Vamos lá A Yamaha Cross 750 Acaba de ser atualizada no Brasil O modelo Trail ganhou um novo visual Que se destaca sobretudo Pelo desenho do farol dianteiro Né? Que é um Psyduck monocular É um Ciclope Psyduck Né? Eu não posso falar do meu Psyduck Tá assim também Mas aqui tá bem mais negociado Mas vai lá Então É... O farol O desenho do farol agora em LED Novas mudanças importantes estão no painel Agora 100% digital Eu vou falar sobre isso também Uma tomada 12V Que eu também vou falar sobre isso também Logo ao lado do display Veja os preços das versões com base no estado de São Paulo Claro Tá? Cross Air 150 S ABS 2023 16.590 Lembrando Isso aqui é preço de Cinderelo Tá? Preço de Cinderelo Você não vai achar isso assim na concessionária A não ser se os caras tiver desesperado lá Antes do dia 20 não bateu a meta Tiver moto lá pra vender Aí eles podem até fazer uma loucura Tá? Mas difícil Porque a Cross é uma moto muito bem vendida Cross Air 150Z Que é aquela versão Off-road Né? Com o paralama mais alto ABS 2023 16.790 200 reais mais cara E... Já já vou comentar sobre o preço Tal Os modelos Fazer tudo direitinho Tá aqui o modelo Né? Depois eu vou mostrar lá no site da Yamaha Vou mostrar aqui Gostei da vermelha, viu? Essa vermelha ela tem mais 10 cavalos, tá? E vamos lá Com as alterações da Cross Air 150 Ficou 400 reais mais cara em cada uma das versões E eu vou logo fazer uma interrupção aqui Não achei caro não, tá gente? Não achei caro Tá? É... Não achei um absurdo Essa... Essa... Esse aumento de preço Pra... Pros benefícios que a moto teve Então pra quem ficar chorando Ah, como assim, Chico? Pô, bicho Podia ter metido aí uma facada de mil reais Botaram 400 reais mais caro em relação a versão anterior Então... Menos mal E pelos benefícios que essa moto trouxe aí com itens de série Continuando O modelo passa por um interessante facelift Logo após a chegada de uma nova concorrente do mercado Tá bom A Raul Ju NK 150 Rapaz, Mioto, você tá sendo bonzinho com a Raul Ju, viu? A NK 150 A exemplo da Cross Air, né? O modelo da rival chinesa Tem freio tipo ABS de série na roda dianteira E já havia empregado uma tomada de carregamento próximo ao guidão Algo extremamente prático Beleza, Mioto? É isso mesmo Concordo com você Além da mudança do farol dianteiro A lanterna traseira da Cross Air também foi redesenhada e ganhou o LED Apesar das mudanças, as linhas gerais mantêm a conhecida identidade do modelo Da Cor Painel da Yamaha, tá aí, ó Vamos falar, eu vou falar tudo isso, tá? Deixa eu terminar de ler a matéria Vocês vão ficar chateados comigo eu comentando tudo Motorização segue a mesma Na parte mecânica, a Cross Air não passou por modificações O motor segue o mesmo monocilíndrico flex, ou seja, gasolina e etanol De 149 cm³ De 149 cm³ De 12,4 cavalos e potência a 7.500 RPM e 1,3 kgfm de torque a 6.000 RPM Na dianteira, o sistema ABS de freio e disco de 245 mm na dianteira Na traseira equipada com um disco de 203 mm sem ABS, tá? Isso aí é uma preguiça da Yamaha Preguiça e contenção de... Não é pra diminuir o custo da moto Não tem nenhuma outra justificativa Ah, porque a moto é off-road Pá, conversinha, tá? Conversinha, eles aplicam isso na Lander, na Cross Tudo isso é pra diminuir os custos de produção Porque eles poderiam muito bem botar nos dois canais E botar um botãozinho lá pra desligar o ABS Pronto, acabou Mas é pra diminuir o custo mesmo As suspensões... Ah, mas se falar... Se o pessoal do... Se algum representante, né? Algum porta-voz da Yamaha falar Ah, não, é porque dá mais segurança pro off-road Tá certo As suspensões são do tipo telescópica de 180 mm na dianteira E monocross com link de 160 mm na traseira E aí, deixa eu fazer logo uma intervenção aqui Quero fazer uma intervenção muito interessante Que é de um inscrito meu E ele mandou muito bem, cara Muito bem mesmo Olha só o que ele me disse hoje Olha só o que ele me falou Achei bem feinha, hein, tio Chico A frente, achei feia demais Led pro público que trabalha, que sou eu, que sou motoboy, né? Poderia ter coisa melhor pra fazer aí Botar uma balança de alumínio Melhorar a solda da balança Melhorar o aro Melhorar o cubo traseiro Tinha muita coisa que eles... Na minha opinião, eles iam gastar menos Iam deixar a moto melhor Então, a opinião de quem trabalha em cima da moto Claro que é uma crítica construtiva, né? Essa opinião é do Andrei, né? E de Manaus Um beijo pra todos os manauaras E graças ao pessoal de Manaus Que me passaram já alguns meses Essas informações De que havia uma crosshair nova Com farol Com bloco óptico em LED DRL e tudo mais Em testes lá em Manaus Então, meu beijo Meu agradecimento a todos os manauaras, tá? Todos os meus inscritos de Manaus E tá aí Poxa, a Yamaha podia ter batido um papo Com os motoboys E eu vou explicar também A questão dessa tomada 12 volts Que não é prática pros motoboys, tá? Não é prática Presta atenção Já já eu vou comentar isso Quando a gente chegar lá no site da Yamaha Mas podia ter feito melhorias Na balança traseira Realmente, na roda A gente sabe que Enferruja pra caramba A roda não É diferente, inclusive O acabamento de uma ronda, né? De uma brosta Mas, enfim É, na minha opinião, ainda A melhor moto do segmento Então, vale crítica, tá, Yamaha? Vale crítica A gente bate palma Mas também tem que criticar Porque não é tudo só confete Não jogar confete Porque aqui Se eu ficar só jogando confete Aí fica complicado, né? Meu papel de crítico aqui Não serve pra nada Então, tá aqui Deixa eu ir pro site da Yamaha E lá no site da Yamaha Que é uma bosta, tá? O site da Yamaha é uma bosta Então, tá aqui O site da Yamaha Nova Crosser ABS Essa é a versão S Tá? Que é a versão urbana Qual a diferença da S pra Z? A S, ela tem esse bico aqui menor E ela tem esse paralama aqui Baixo, né? E isso pra meio urbano Então, quando você vai pra Z Que é essa aqui Ela tem um paralama mais alto Que é esse aqui Esse bico E o paralama mais abaixo Ele vem até aqui, ó Ele vem até essa parte aqui E ele fica até aqui atrás Pra proteger a parte do motor, né? Pra evitar jogar detrito no motor Então, fica aí uma escolha O valor, a diferença Entre o modelo S e Z É de R$200 E a única Duas únicas diferenças Vou dizer até três Que é esse paralama mais embaixo Que ele é recortado aqui E esse bico aqui Que serve como um paralama também Tá? Outra coisa Provavelmente cores Tá? Como tinha antigamente também Antes Na versão anterior Cores, né? Tinham cores diferentes Eu acho que eram duas cores diferentes Pra versão Z E só O resto é tudo igual Tá bom? Então vamos lá pra versão S Eu sei que a versão Z É muito bonita Mas às vezes Não precisa pagar R$200 a mais Pra você ter uma moto Que vai rodar só na cidade É uma questão só estética Então você vai pagar R$200 a mais Pra ter um bico alongado E cor diferente Tá? E basicamente isso Então vamos lá Nova Cross Você vê que o site Ele não explica muita coisa Fala do Blue Flex É Única da categoria Com freio ABS Isso aí é maravilhoso E aí quero deixar claro Tchau Brosta Tchau Depois dessa aí Tchau Brosta A Brosta Que é a moto da Honda De 160 cilindradas Motor de plástico Vai ficar cada vez mais distante O abismo existente Entre Crosser E a Brosta 160 Que é uma Brosta Você que é meu inscrito Que fica defendendo Asa de frango Honda Você é um trouxa Tá? Porque tá aí A Yamaha Que é uma empresa Covarde Que não lança Não tem lançamentos Bons no mercado brasileiro É uma empresa Que não traz aí Motos que tá aí Devendo desde Desde 2020 Que é exemplo A T7 Tirou de linha A Teneré 250 E não colocou nada No lugar Tirou várias outras motos De linha E não tem nenhum tipo De lançamento interessante Extremamente covarde Mas Manda ver Mata pau Quando a gente fala De baixa cilindrada Tanto a Factor Fez a 150 E agora a Crosser Que na minha opinião É a melhor moto Do segmento Inclusive Quando se fala Das street Tá? A Crosser É sem dúvida Eu estou cravando aqui A melhor moto Do segmento Você tá sem dinheiro Fih Quer trabalhar Quer pegar uma moto zero Não quer ter dor de cabeça Quer ter um custo De manutenção decente Né? Justo Vai nessa moto aqui Que é a melhor moto do mercado Eu indico a muitos inscritos Muitos inscritos Confiaram no meu Na minha opinião Na minha sugestão E não se arrependeram Até hoje Não tive nenhum inscrito Que disse assim Cara Que porcaria essa moto É um lixo Não é Ela é uma moto Urbana Tá gente Não é uma moto Para viagens É uma moto Para uso urbano É uma moto Para trabalho É uma moto Para deslocamento É uma moto Para você Que quer ter Extrema economia Tá certo? Então tá aí Crosser E aí vamos Deixa eu só comentar aqui Do bloco Muito controverso Esse bloco ótico novo Não é full LED A moto não é full LED Porque os piscas Ainda são com lâmpada Halógenas E eles mudaram E aí sinceramente Eu não vou recriminar Ah meu Deus Não botaram lâmpada Não botaram full LED Ah Vai se lascar Tá bom aí Botou a josta Do bloco ótico E aí muitas pessoas Tá dividido A opinião Gosto é igual a cotovelo Cada um tem o seu Muitas pessoas Acharam horrorosa E outras pessoas Adoraram Eu Na minha opinião Com o meu cotovelo Eu adorei Achei bonito A Yamaha Ela tá usando Esse Canhão De LED Em praticamente Todas as suas motos Inclusive A MT-03 Cara de boneca inflável E as outras A própria T7 Cara de robô Enfim Todas essas motos Eles estão usando Esse mesmo Canhão LED Tá aí Não vejo problema nenhum É uma questão Até de De Construção mesmo Para poder aproveitar Vários Vários componentes Para as mesmas motos Não vejo problema nenhum Em relação a eficiência Eu não posso falar nada Porque eu não testei E também não vi nenhum teste Então em relação a eficiência Quem tem Uma MT-03 Da nova Cara de boneca inflável Sabe Se é bom ou não Eu nunca testei essa josta Então não posso dizer se é bom Então a gente tem o DRL Aqui Que é aquela luz diurna Aqui do lado Adorei Achei linda Achei muito A Yamaha Mandou Bem pra caramba Fez o facelift Também nas aletas A moto ficou bonita Gente Ficou bonita Eu sei que é controverso Tem gente que Não gostou dessa cara Aqui Tem gente que Não gosta dessa cara De robô toda Mas eu particularmente Gostei Teria facilmente Uma Crosser Para aquele corre diário Para ir comprar pão Para ir Trabalhar Para fazer Para ter economia Gente Você quer deixar o carro Em casa Não quer mais saber de carro Compre essa moto Ah mas Eu sou baixinho Aí beleza Se você é baixinho Quanto baixinho Tio Chico Cara Eu acho que uma Crosser 1,70m A pessoa já vai Numa Crosser Porque ela não é tão alta Assim quanto uma Lander Mas aí o ideal É você Montar numa moto dessa E testar Se você plantar Metade do teu pé no chão Show de bola Tá certo E Vamos lá Continuando Fizeram facelift Colocaram essas aletas novas Tá bem com cara de XT Tá legal Gostei E a vermelha Eu achei linda Né Você tem 10 cavalos a mais E gostei Tá Bloco óptico aprovado Mas Muitos inscritos Também dizem Tio Chico Quando eles colocam Esse bloco óptico Cabriocrárico Dos capiroto Né De LED Isso não vai aumentar O custo Não vai aumentar O preço Na hora de trocar Uma bosta Dessa quebrar É F É o preço da evolução Vocês querem ficar Só em lampadinha É isso É evolução Gente O problema é que Nosso mercado é uma bosta Nossa economia é uma bosta Tudo aqui é uma bosta O Brasil É o país dos impostos absurdos Então a gente não pode também Culpar e amarra Por fazer uma evolução Pelo amor né gente Senão a gente vai ficar aqui na carroça A moto vai ser movida a bosta Você vai lá Vai ter um Um Como é que é Aquele biodigestor A gente vai botar um biodigestor Grandão aí No No bagageiro Bota a bosta Lá pra moto ficar É a movida A biodigestor Pô A gente tem que evoluir Entendeu Então faz parte A gente tem que melhorar A nossa economia Pra gente poder evoluir E usar aí esses itens tecnológicos É tecnologia Tá certo Eu sei que há controvérsias Tem gente que acha que o LED não é legal Que o LED é bom Eu acho que é uma evolução Tá É a minha opinião Em relação ao painel É Eu 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 também tenho Uma opinião Um pouco Um pouco dúbia Primeiro Aquele primeiro O painel É anterior É um painel Que eu gosto Porque eu gosto De painéis mistos Que é o misto De analógico Com digital Isso me agrada muito Tá Mas quando se pensa Em produção Em custo De produção E aí eu vendo Como cliente Como usuário O painel misto Ele é mais fácil De leitura Ele é mais belo É um painel Da Cross Inclusive Ele foi exportado Pra Pra Fazer 150 É um painel Que todos pediam Que fosse exportado Pra Landa E a O Picolá de Chuchu Nunca fez isso Ah eu também soube Que o pessoal Não gosta que eu chame O pessoal do marketing A diretoria Não gosta que eu chame De Picolá de Chuchu Picolá de Chuchu Entendeu E E o Picolá de Chuchu E a Marra Eles Decidiram E aí eu Eu vejo isso aqui Como uma economia É um Pra reduzir Custo de produção Então colocaram Um painel Digital LCD Completo Mas Pequeno Seguindo aí O da Facto Seguindo o da Landa Seguindo o da Fazer 250 Que é uma Bosta O tamanho É ruim É ruim Gente Você é um crítico De motos Falando bosta Fala mesmo Eu quero Bater um papo Aqui com vocês Sou mesmo Tem que Pô gente Olha o tamanho Desse negocinho Comparação É muito É muito pequenininho Eu Quando eu vi O da Fazer 250 Assim que lançaram A nova Que fizeram A mudança Eu fiquei impressionado Como ele é Pequeno E cada vez Eles vão reduzindo Por que? Redução de custo Tá? Não tem nada Ah, porque é ergonômico Porque é visualização Tudo mentira Tá? Tudo que vocês ouvirem De qualquer coisa Lá da Marra Culhuda Mentira Como a gente diz aqui em Salvador Culhuda, tá? Isso aí é pra reduzir custo Mas tá de parabéns O painel tá bom Então fica esse meu sentimento dúbio Porque eu entendo Que os caras estão reduzindo o custo Mas ao mesmo tempo Reduziram muito o tamanho do painel Poderiam ter feito aí Um painel É Um pouco maior Tá? Meu problema é só o tamanho Podia aumentar o tamanho do painel O painel não tá ruim Tá? Beleza Então tá aqui Mostrando o fundo da moto Enfim, pessoal Essa moto aqui Ah, outro detalhe Veio com De série Já com essas proteções Nas bengalas Que a gente chama de sanfona Então muito bom Muito bom Já entrando aí No quebra-pau Com a NK-150 Olha só Raul Gil fazendo escola Raul Gil Raul Gil Botando o pau na mesa Bater na mesa Bate e mata a cobra É isso mesmo Raul Gil Tá vendo como concorrência é boa Mesmo que seja aquela concorrência Tosquinha da Raul Gil Da JTZ Mas tá aí Lançaram com bengala Protetor de guarda-pó De série Muito bom Agora deixa eu voltar A isso aqui Antes de falar do preço Deixa eu falar dessa josta aqui E aí vamos lá Tomada 12 volts Me digam Qual Qual a praticidade Hoje Nos tempos de hoje Que você carrega tudo com USB Quem vai andar Com um adaptador De 12 volts Para USB Fala aí pra mim Isso é coisa antiga Gente Isso é coisa De 5 anos atrás 2, 3 anos atrás Uma moto dessa Era pra vir Já com a tomada USB Como a própria NK150 já veio Uma tomadinha USB E a marra Fica que vocês estavam onde Fih Vocês pensam o que Porque vocês não podem Nem me dizer assim Oh Não Porque foi custo Como assim Uma tomada 12 volts É mais cara Ou mais barata Do que uma tomada USB Era só colocar uma tomada USB Ou duas Nesse espaço aí Do 12 volts Era só duas tomadinhas USB Resolver o problema do trabalhador Porque quando a gente fala De mototáxi Motoboy Motofretista Pensando nessa galera Isso aí Não serve de nada Porque ele vai ter que gastar Com uma bosta De um adaptador E quando chover Vai entrar água E aí E aí Zé Zés da Yamaha Não era melhor Ter botado um adaptador USB Logo fiz Hein Eu não sei velho Eu não sei o que que acontece São coisas Que podiam Ser resolvidas De uma forma tão prática Tão simples Pra poder matar a pau Não Bota a tomada 12 volts Eu não sei o que que passa Na cabeça desses caras Parece que eles estão Junto com o povo Da Haudiu Lá em Nárnia O povo da JTZ O povo da Yamaha Foi pra Nárnia junto Tirar férias Mas tá bom Minha crítica é essa A crítica a 12 volts Quando eu li eu fiz Não, eu não acredito Os caras mandaram Mandaram bem na moto E aí botaram a tomada 12 volts Sendo que hoje Todo mundo carrega Até mesmo Eu tenho um compressor de A É USB Micro USB E tomada USB Eu carrego no USB Eu não carrego no 12 volts Então por que isso? Então é uma coisa Nonsense Sabe? Mas enfim Tá aí Parabéns ao picolé A Tchuchu Yamaha Mandou bem Mandou bem E aí vamos ao preço 16.590 Eu não achei um absurdo Os 400 reais a mais Porque muitos benefícios Verdade Tá? Não achei um absurdo Mas eu espero que a Yamaha Mantenha aí Consiga manter um preço competitivo Chegando na ponta Nos concessionários Tá? Esse é meu intuito Em relação ao motociclismo Que as pessoas tenham acesso A uma excelente motocicleta dessa Lembrando gente Isso aqui é preço de Cinderela Esse preço não existe Tá? Ó, frete de acordo com a região Exceto para o estado de São Paulo Conforme decreto número 65.253 Tá? Isso aqui é preço sugerido É preço de Cinderela Esse preço não é praticado Nas concessionárias Tá certo? Então quando vocês olharem aqui É... Não fiquem achando Que esse preço aqui Que vocês vão achar na concessionária Provavelmente essa moto Ela vai chegar aí Na faixa de quase 20 mil 19 mil e pouco Vai aumentar bastante Aumenta um pouco na fábrica Quando chega lá na ponta Na concessionária Aumenta absurdamente Mas tá aí Meus parabéns Lembrando que a Yamaha Ela tem preço fixo Em algumas concessionárias Eu acho engraçado Que no vídeo Eles falam assim Preço fixo Em todas as concessionárias Participantes É muito engraçado Em todas as concessionárias Participantes Ou seja Não são todas Então fica esperto Achando que é preço fixo Mas não é não Você tem que olhar Se a concessionária Que você vai comprar a moto Ela participa Desse troço aí De preço fixo Tá certo? Não cai nessa pegadinha não Tá bom? Tá aí a nova Crosser E deixa eu mostrar aqui A Z Que ficou bonita também Não sei se tem vermelha Que ganha 10 cavalos Deixa eu ver Não, é azul Então ela tem 10 cavalos A menos que a vermelha Da outra lá Tá aqui Mesma coisa tá gente? Só mudou o bico aqui É uma moto muito linda E é isso Chupa a Honda Tchau brosta Se você for comprar uma brosta Porque ela tem mais valor De revenda Você é um trouxa Tá bom? Você vai estar trocando A durabilidade dessa moto Tá? A qualidade A durabilidade E outra coisa Que eu preciso falar Que é o principal É a única Na categoria que tem ABS Tá certo? A única Então se você é um trouxa Vai comprar uma brosta Você é redundante Você é um trouxa Tá bom? Essa moto aqui Desde 2018 Já deixou a brosta Lá pra trás Parabéns a Yamaha Com toda a crítica Que eu faço Mas tá aí Mandou bem E vamos ver Quando é que vocês vão Entregar essas motos Né? É isso aí E essa aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto